A gente tem que fazer um disco, cara. Calma, rapaziada, tranquilidade. A gente vai fazer. A gente não chegou até aqui à tona, não? Eu gosto de compor com dicionário, né? O pai dos burros, digamos assim, né? Porque me ajuda bastante, assim, me orienta. Então, quando eu quero algum ajuste na minha música, algum acerto, eu vou lá e dou uma conferida no dicionário. Lembro o dia em que você me olhou Tá aqui no pensamento Era o início do nosso amor Tá pronto. Então liberta, meu faixa. O que é que tu tem aí? Lançado em novembro de 1996 e intitulado Claudinho e Buchecha, o disco trazia ainda Tempos Modernos, do ídolo Lulu Santos. Numa recriação produzida pelo DJ e produtor Meme. No Tempos Modernos eles fizeram uma coisa incrível que na última, na última, a última palavra da letra que fecha e dá sentido é vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eles botaram vamos nos divertir. Ficou tão mais leve a canção e tão mais usável. A primeira vez que eu ouvi o clipe da Conquista na televisão eu chorava que eu não conseguia me conter eu falava, o que é que tá acontecendo comigo? Na verdade eu tava muito emocionado. Não só a música era muito esperta, muito gostosa. ver eles realizando aquilo com toda a riqueza da mídia, do vídeo, da produção. Conquista foi um grande estouro, assim. Eu acredito que foi o maior sucesso da dupla, entendeu? Muito também por causa da dança, porque aquela dança irreverente. Em 1997, a coreografia virou moda e o Brasil aderiu ao jeitão divertido e esquisito de dançar de Claudinho e Buchecha. Isso que foi o gostoso do nosso trabalho, né? A gente pôde brincar com a nossa carreira, brincar com a música, brincar com a dança. Talento e carisma eles tinham, sempre tiveram. Só que a proporção que tomou ninguém imaginava. Claudinho e Buchecha viraram fenômeno nacional. Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho um imanqueiro, fez eu me hospedar. Nossas emoções eram ilicitais que, apesar das vibrações, Doibir o amor em nossos corações. E a gente vendeu 1 milhão 250 mil cópias. Conseguir um disco de ouro, platina e o dupla platina é uma vitória, né? Não só pra gente, como pra todos aqueles que investiram na gente E acreditaram que um dia veriam esse resultado. O primeiro dinheiro dele, ele comprou isso aqui pra mim. Comprou o terreno. Eu tô fazendo a casa da minha mãe. Comprei uma casa que eu tô até reformando, Botando ela do jeitinho que eu quero. Consegui comprar meu carro. E anunciando na Globo que a dupla ia aparecer no Faustão, né? Aí no dia, eu saí avisando todo mundo lá na comunidade. Aê, 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 rapaziada, desculpa aí, desculpa aí. Arruma uma televisão que daqui a pouco vai ter Claudinho e Buchecha lá no Faustão. Aê, rapaziada, daqui a pouco vai ter Claudinho e Buchecha na televisão, hein? Formou? E aí, ô, liga a televisão aí que vai ter Claudinho e Buchecha lá no Faustão. Percorri a comunidade toda. O novo fenômeno da música é Claudinho e Buchecha! Aê, garoto! E aí, ô, liga a televisão aí que vai ter Claudinho e Buchecha lá no Faustão. Quando eu cheguei em casa, a dupla já tava dando tial, entendeu? Eu mesmo não vi. Claudinho era iluminado, cara. Era um cara muito irreverente. Brincava muito, cara. Olha o paparazzo. E o Claudinho era flamenguista doente. Eu, de todas as que ele tem aí, eu me amarro no... Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz, se o destino é de judicar, esse amor poderá ser capaz, gatinha. Ninguém, acho que nem a mãe, nem o pai dele, nem depois a esposa dele, que veio se tornar a esposa dele, a Vanessa, conseguia tirar ele do futebol. Só eu mesmo. Claudinho, ó. Ô, Claudinho. Pô, a gente tem show, cara. Tá, cara, calma aí, tô aí, não tô acabando já, peraí. Pô, mas não vai dar tempo não, cara. Vai sim, eu vou tomar banho rapidinho, peraí. Vem cá, chega aí, chega aí. Pô, meu faixa. Pô, cara, o cara contratou a gente, gastou um monte de dinheiro pra fazer merchandising e tem um público esperando a gente. Vambora. Tá bom, tá bom. Ah, rapaziada, vou ter que sair fora. Ah, pô, eu tô aí, cara. Aí, tá vendo? Tem que ficar, cara. O cara era boleiro naco mesmo, gostava de jogar bola, mas era ruim pra caramba. Eu como jogador de futebol, até que eu canto direitinho. Em 1997, Claudinho e Buchecha começaram a gravar o seu segundo disco, A Forma. Uma dúvida estava no ar. Será que eles conseguiriam o sucesso do primeiro CD? O segundo CD veio com direito a estelinho de bochecha. O recurso quase infantil fez da música Quero Te Encontrar um Sucesso Estrondoso. Quero Te Encontrar um Sucesso Estrondoso. Quero Te Encontrar um Sucesso Estrondoso. Eu já falei pra vocês, funkeira eu sou. Mas antes de ser funkeira, eu sou o Claudinho e Buchecha! Aí na Xuxa, ele, mãe, eu não tinha nem voz quando eu cheguei na frente dela. Pra mim foi assim uma paixão a música deles, a voz, o jeito, o jeito de dançar. Eu não posso fazer amor com você, mas porque eu tenho o meu compromisso. Se eu não consigo resolver, não faz ser mulher. Como o meu casamento é risco. Se a caloa virou num parque do amor. Eu posso sentir os meus sentimentos. Quando minha mulher não sabia como é. Eu falava toda hora. Nossa, adoro. Ai, como eu gosto de cantar a música de vocês. Ai, como eu gosto. Você conquistou o meu coração, convidado.